Três dias? Como assim? Pai, o que isso significa? E eu que vou saber? Mas relaxa, deve ser uma coisa boa, filho. E se for uma coisa ruim, Luke? Tipo, sei lá, você morrer em três dias. Nossa, valeu pelo otimismo, Jake. Mas não pode ser isso. Aí eu vou descobrir. Mas e o seu? Eu vou ficar famoso. Uau, que incrível. Já quero um autógrafo. Então, Clássico, quais serão os seus acontecimentos? Eu vou ser presidente. Eu vou ganhar na loteria. Eu vou cair da escada rolante. O quê? E você, Luke? Qual que é o seu? Eu ainda não sei. Eu achei até esperar os três dias pra descobrir, né? Você é o Luke Dias, né? Venha comigo. Quem é você? Eu passei pela mesma coisa que você. Então vai ser uma coisa boa? Não, você realmente iria morrer. Mas tem um jeito de mudar isso. E como eu posso mudar o meu destino? Você tem que trocar com alguém. Aceita?